E quem diria que nós chegaria nesse patamar Pra te amar, hoje tá difícil Porque o meu ofício é me pratear Platinar, meu primeiro disco Sem correr o risco de que eu vá falhar 4-0 a cada vez que eu pisco Esses bichos eu risco, deixa eu trabalhar Preto, Cauê e Israel Preto, começa! Vai funcionar da seguinte maneira O primeiro rima 30 segundos O segundo 30 segundos O terceiro 60 Volta 30, termina 30 E vocês vão escolher os dois melhores Vamos lá! Eu quero ver, eu quero ver! Assim ó, assim ó Vai! Quero ver batalha! Quero ver batalha! Quero ver batalha! Quero ver batalha! Assim que eu começo na improvisada, cê sabe que eu bato aqui nesse cuzão O boné dele é da CB, mas nunca aqui vai ser o número da perfeição Olha como que eu vou fazendo, vou matando aqui esse ramelão Você acha que manja, mas tem uma canja aqui na improvisação, jão Quem é você? Sabe que só deu caô O Israel veio de verde, mas a esperança acabou Pra você, porque eu vou te bater Você tenta que fazer, só que cê sabe que só manda caô Quem o preto matou, sabe é pick um perfect Cê tentou rimar, mas só mostrou defect A perfeição não tá no meu boné, sabe por que é um pretexto? Na verdade se fudeu porque é perversão, tá no meu defeito Outro tá sem acabar, só sabe por que eu vou além Você é o Israel, pena que seu armamento não mata ninguém Então, pode ficar quietinho, sabe por que é hippie? O B é meu divã, esse daqui é Israel Só que eu tô em busca de caraã, truta Então fica suave, sabe por que aqui é sem caô? Você é o tipo de pau no cu que se curva a imagem do Nabucodonazô É armamento, meu truta, você tá ligado? Meu truta, que eu rimo com os meus Eu tô espancando você, quem precisa de armamento quando se andar com Deus? Mano, tô se espancando, vem pela saco Você tá ligado, falou de caraã, tô te matando e tô vendo É meu truta, que eu rimo até me cedam Sabe por que não é meu truta? Faço um clique pro meu Instagram Você tá roubando um pro dos outros, então eu chamo você de Acã Mano, eu vou dizendo, meu truta, que eu rimo com fé Se é quesito, cê é a Canaã Eu que com D, me chame Josué Foi se espancando, foi pela saco Você só disse que você foroca Você deve tá ligado, meu truta Tô te batendo aqui, cê não toca Veja só, veja só, veja só E que sou eu, preto? Vou te dizendo que agora é que é pôsse Eu sou Israel, eu sou Israel E hoje que eu faço a sua morte na noite, mano Vou te dizendo, meu truta Esse que é o desespero E que é o Israel? Hoje vai ser seu maior pesadelo Porra, rima comigo, então foi pela saco Você que é o preto Vou te dizendo, meu truta Você deve ter vindo do gueto Tô se espancando, então vou, né, meu mano? Você tá ligado que cê se ativaria? Eu sou Israel, você respeita E lê a Bíblia Pode ser bíblia, meu mano Você tá ligado que eu vou no caminho Calma, calma, é que eu sou perfeito Minhas letras são escritas no pergaminho Eles só falam de Israel Mas cê tá ligado que o cristalho eu conto Sinceramente, meu truta Agora vou ver que eu sou monstro Sabe por que cê é um boroca? Nessa rima eu aposto Falou tanto de Israel Não sei se você é MC ou se é um apóstolo Mano, calma, fulca Sabe por que? Você é moleque Se tá com Deus não precisa te arme Então fala isso para a Marielle Puta, cê tá ligado Sabe por que? Toma um porrente Realmente, precisa estar com Deus É igual a Talente Só que tem que estar de colete Esse daqui falou que tá com Deus Eu não tô com os meus na improvisação É porque alguns acreditam em Deus Outros já percebem que são Por isso que eu faço freestyle Cê sabe que agora eu vou te bater O meu armazimento não veio pra matar ele Veio pra fazer você renascer Tio É desse jeito que eu faço Cê sabe né mano Que eu sou mais sagaz Venho para renascer Porque é pique a fórmula mágica Até dá paz Tio Você sabe camarada Meu mano Que há que paz você não tem Então pede pros seus pais Pra ver se você paz tem Agora vocês escolheram os dois melhores Beleza Por ordem de rima Barulho para as rimas do Preto É barulho Não é subiu Tô brincando Tô brincando Cachorro Parulho sobre a vontade Brincadeira Vamos lá mais uma vez Brincadeira Barulho para as rimas do Preto O preto se destacou Então aqui mano Agora entre os dois aqui Barulho para as rimas do Cauê Israel Israel e preto Certo mano Palmas pro Cauê e família Quero ver matar ele 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 Veja que nessa pegada mano Você tá ligado Eu tô aqui Agora você já arrumou o B.O Eu vou te espancar Eu vou te espancar E nessa noite não vou ter dó Eu vou bater no de frente Você deve tá ligado Mano que o bagulho é muito louco Na fita que eu vou esplanar Eu falando de dó Pra você ganhar Nem se for do Ré me pá Olha que eu nem sou a fit Mas mano você vai pra casa hoje cedo Você falou que é meu pesado Ele e eu aprendi a enfrentar meus medos Esse daqui puxou a vibe mano Rimando aqui eu sou mito Esse daqui puxou a vibe Fundo de quintal Você não é digno do nosso grito Pode ser medo não é meu duta Você tá ligado meu mano Que eu já sou louco Se é quesito cê é medo Eu tô farejando o seu Então me chame de louco Porra Rima comigo Então foi pela saco Você tá ligado Despalca Se é quesito cê é louco Você bate continência Que eu que sou alfa Você quer ser lobo Mano Você tá louco Então pode pá Hoje a lua tá linda Então o lobinho Já pode uivar Porque hoje eu vou passar Sabe que nada cê vai arrumar Cê tem que tá com o preto Não veio do gueto Por isso que eu tô pronto Pra assassinar Calma meu duta Você tá ligado Meu mano Que eu já faço acontecer Eu chamo meu balde e mato Você Ei Foi Pela saco Você deve tá ligado Meu mano Você batendo de frente Você passa a chamar Pode também plano Só que eu represento os ratos Isso é fato E eu sobrevivo Já que a lua tá linda Vai ficar sanguenta E hoje é revolta Dos mortos vivos Tio Assim que eu faço Cê é cabaço Cê é um palhaço Eu te mato nessa noite Depois esgoto até mais um mato É tu morto vivo meu mano Você deve tá ligado Que eu plano Se é o quesito cê é os mortos vivos Eu sou o dia Me chame até de mexicano Mano Você deve entender Truta Que agora eu te lasco Se é quesito cê é o mexicano Ou se você bate de frente Eu já te taco Cê falou que é o dia Na hipocrisia Eu te mato agora Cê pode ser o seu dia Não vai tá mais aqui Depois da aurora É assim que eu vou fazendo Na verdade e na moral Aurora boreal Hoje na minha frente Sem se borrar Isso é real Palmas nessa batalha Rapaz Da hora Da hora hein mano Essa foi monstrona Barulho para as rimas Dois Rael Preto Vai Vamos lá Israel Preto Mãos para o Israel Quem gostou das rimas do Israel Vamos lá Me ajudem a observar aí Mãos para as rimas do Preto Vamos lá Israel Família Adeus Israel É o próximo a fazer Reopalos